Oi, eu sou a Camila Fonseca, técnica de som, trabalho com áudio já desde 2016, mas profissionalmente mesmo só com áudio desde 2018 e trabalho no Teatro Oficina, né? Hoje a gente está em outro teatro aqui, no Sesc Pinheiros, e eu trabalho com áudio mais voltado para teatro, né? Porque eu trabalho mais, né? Mas assim, como é um teatro bem musical, sempre no Teatro Oficina, sempre tem banda, né? Banda ao vivo e aqui, assim, também nessa peça que a gente está fazendo hoje, nessa produção, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho de como é, como foi pensar um pouco o som para esse espaço e o que a gente faz desde... Então, primeira coisa, a gente chega vendo se está tudo certo, se todas as caixas estão funcionando, estão ligadas, estão falando, como não é o equipamento que eu estou, que é o equipamento do Sesc, que foi o que a gente conseguiu para fazer essa temporada. Então, a gente tem que sempre ver se está tudo bonitinho, qualquer dúvida a gente chama o técnico da casa. E aí, a gente joga um ruído nas caixas. Como? Vamos lá. Jogar um ruído nas caixas. Vem no botão errado. Utility. Ai, meu Deus do céu. Três. Quatro. PA, tudo ok. Sabe, manter um ambiente organizado, né? Assim, minimamente organizado, você nomear todos os seus canais. Checar os microfones, as frequências. Essas aqui, a gente está trabalhando com sistemas sem fio. Ai, não. Deixa eu ligar, que eles estavam... A gente vem todo dia. Ver se está tudo chegando bonito no rack, se não tem nenhuma frequência suja, se não é o caso de fazer um novo scan de frequência. Hoje, aqui, eu não tenho nenhum técnico me acompanhando, né? No RF. Então, assim, tem que ficar bem ligada nas pilhas, trocar as pilhas. Também estou fazendo a sonoplastia. Soltando a sonoplastia, né? Que não fui eu que fiz. E é isso. Essa peça, nesse caso, é... Assim, a gente montou aqui num espaço que não é um teatro, né? É um espaço de exposição. Então, a gente pensa... Pensei um pouco junto da direção e da cenografia, como seria sonorizar esse espaço. Vou pedir uma luzinha na... Lúcia, você consegue me jogar uma luzinha na banda? Claro. Aí, a gente vai... Como a Letícia, o diretor e as meninas todas, elas pensaram nessa disposição de coisas, instrumentos pendurados. Eu achei que o melhor fosse mesmo usar o mínimo de cabo possível. E a gente fez o que a gente conseguiu aqui. Que foram... A gente tem uns oito sistemas de microfone sem fio. O cavaco, que é... Que ela tem até uma captação, mas eu optei por... Por usar o lapela, porque eu fico um som melhor. Esse microfone tem uma maior qualidade do que a captação do próprio cavaco. E também, a gente tira um cabo do caminho e... Assim, a gente tá microfonando com o cabo o mínimo possível. Então, é isso. Checo sempre as frequências dos microfones. São microfones um pouco delicados de trabalhar com banda, né? A gente não tinha muitos retornos disponíveis aqui pra esse espaço. Então, trabalho com o áudio um pouco mais sequinho. E é muito legal sempre isso no teatro, que a gente pode pensar várias possibilidades, né? Dinâmicas, não é uma coisa que é assim. Elas transitam no público. Elas mudam desse palco pra aquele palco de lá. Tem um outro lá do outro lado, também, que mudam em vários momentos. Tem outros instrumentos que são tocados lá. Às vezes, elas levam algum daqui pra lá. E... É isso. Nesse caso aqui, né? O piano... A gente microfonou alguns poucos instrumentos, mas que estão mais profundos. E tenta pensar um pouquinho também, né? Nessa estética, quando a gente tem algum recurso. E... É isso. Mas agora a gente vai microfonar, né? E aí, vou mostrar um pouquinho como é essa microfonação. Não sou tão... Assim, não trabalho com teatro musical, que às vezes a galera se depara com muitos tipos de microfonação diferentes, assim. Dependendo do... Da maquiagem, peruca e figurino. Assim, a gente adapta um pouco. Mas tem uma forma que eu geralmente trabalho. Que me ensinaram, né? Que a Cecília me ensinou. Desde o... Do Rei da Vela. E é o que eu vou aplicando, assim. E é isso. Trabalhar com um equipamento bom. Na medida do possível. E... Pensando mesmo nessa dinâmica. No que eu quero... De som que eu quero, que eu preciso extrair, né? Baixo. Ok. Tudo chegando. Como deve ser. A minha função como técnica de som, como operadora de áudio e como uma pessoa que gosta de música, de teatro, é fazer a informação chegar de uma forma mais inteligível, agradável para o público. E é isso, né? Que não seja muito... Sabe? Às vezes, num volume muito alto, que agrida. Uma peça que dura muito, sabe? Não pode ser num volume absurdo. Mesmo que tenha uma banda, sabe? Que às vezes a gente goste e fala... Ah, não. Deixa eu chamar mais. Mas, assim. Tem música. Tem dinâmica. Tem cena. Ela tem que ter uma dinâmica. Transições, entendeu? Que você conheça ali, né? A peça, você esteja mesmo presente naquela... Onde você está fazendo, né? No que você está operando. Às vezes a gente fica meio distraído, assim, né? Tipo, ai... Quando você faz uma peça cem vezes. Mas, assim. Mas você também vai muito no automático. Quando você faz uma peça muitas vezes, né? Você já... Já sabe as deixas, assim. Então, às vezes você não precisa nem estar exatamente olhando. Porque você já sabe que tem que abrir o que tem que mexer. Abaixar uma coisinha. Aumentar. E, assim. E é de muita agilidade. Eu não trabalho, assim, com teatro musical. Esses musicais grandes, né? Que a galera automatiza. Então, são todos automatizados. As cenas são cravadas. Entendeu? São coisas salvas na mesa. Então, às vezes eu trabalho, assim, com a sonoplastia. Que é mais... Tem que ser bem precisa, assim. Mas de acordo com as deixas, né? Mas no teatro. No teatro oficina. E com a galera que geralmente eu trabalho também. Que é muito do teatro oficina. E uma... É, assim. Tem que ter as coisas mais na mão, né? Você vai de acordo com como é que tá o dia. Como é que tá a dinâmica. E fora que também muda de dia pra outro. Com o clima, o som, né? A acústica. A gente sempre tem que mexer. Mudar. Mexer em equalização, né? E a equalização. Não sei se você consegue pegar aqui o gráfico, né? Então, é basicamente isso. Tem os graves. Os subgraves, né? Os graves. Os médios. Os agudos. E a gente, quando a galera que se interessa por música. Eu acho que... É, assim. Eu acho que... Eu gostaria muito que tivesse mais gente no som. Que sabe se interessasse mais mesmo por música. E encontrar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio sonoro, né? Porque o que a gente faz? Eu não tenho que cortar. Colocar. Ai, eu gosto muito de grave. Eu vou botar grave. Não. Assim, assim. Eu coloco grave de acordo com a sala. De acordo com o ambiente. Eu tiro de acordo com o ambiente. De acordo com a pessoa que tá falando. Com o instrumento que tá soando. Com o tipo de equipamento. Com as caixas. Então... É só encontrar. Às vezes você não precisa mexer em nada. Às vezes você deixa tudo flat. E soa lindo, assim, sabe? Às vezes só uma guitarra. Dependendo do ambiente. Você tira um pouquinho de... Um pouquinho de médio grave. Sei lá. Um pouquinho de médio. Um K. Mas, assim. Normalmente. Sabe? Você mexe o mínimo possível. Quando as condições acústicas são legais. Agora eu vou checar aqui as pilhas. Vou trocar as pilhas dos body packs. Que daqui a pouco eu tenho que ir microfonar. Ó. Esse daqui é o stand-by. Vai ficar aqui. Aqui o Sesc. Mas disponibiliza pilhas. Não tenho que me preocupar. Esse aqui tá bem fraca. Opa! E hoje... Último dia das paredes. Aqui no Sesc. Foi uma ótima temporada. E... Uma delícia trabalhar com todo mundo. O Igo, meu amor. Quem é a melhor pessoa de trabalhar? Igo. Igo. Vou trocar tudo. Porque hoje... Eu não quero nada. Vou trocar também. Tá fortinho. O que se eu colocar lá naquela outra bancada? Lá fica bem... A bancada lá de dentro. Eu vou mostrar também aqui, ó. Hoje a gente também vai gravar a peça. Então... Tô usando uma placa de áudio. Que nada mais é do que um pré. São dois prés. Como na mesa de som. Só que ele é um conversor analógico digital. Então eu consigo passar... Gravar no computador. Então é isso. A gente ajusta o ganho. Vê se não tá estourando. Se não tá... Se não tá clipando. Se tá num sinal bom. Assim como os microfones que chegam na mesa, né? E outros vazios. A gente vê se o sinal que tá chegando tá num volume bom. Pra se ouvir tudo bem. Inteligível. Muros infernos. E não pode tá distorcendo. E aí a gente vai mexendo e trabalhando, mudando o volume. De acordo com os momentos, né? Que são momentos diferentes. Momentos mais... Às vezes que elas falam muito alto. Ou momentos muito... Aí você tem que dar... Aí você dá uma caída e vai equilibrando. Então... É isso. É o som. Tem que tá o mais natural, né? Possível. Entendeu? Porque o equipamento, ele é... Ele não é... Mesmo que você ajuste aqui o compressor. Às vezes você consegue... Sabe? Ele dá uma segurada na dinâmica. Ele dá uma abaixadinha. Ele dá uma abaixadinha pra gente. Naquilo que... Nos picos, sabe? Mas assim, a gente consegue... Mas assim, às vezes você tem que mesmo ficar pilotando. Não dá pra, tipo, abandonar a mesa. Na tarde encarcerada. Então... É isso. Hoje você vai ter... Filmada. Microfonando. Essa arte milenar da microfonação. E esses microfones aqui são bons. O sistema é ótimo. Apesar que eu lido melhor com o meu cacareco velho. Lá do Teatro Oficina. Ela sempre chama ele de cacareco. Tadinho. São ótimos. Você prende com a mãe. É, aqui hoje... Aqui nesse... Nessa peça a gente tá com essas fitas assim, né? Que funcionam bem pra esse... Mas às vezes a gente... Coloca nas bolsinhas, né? O ideal. Manda fazer bolsinha. Lá no Teatro Oficina a gente tem várias. E é isso. Ó, aqui vou microfonear assim. Porque eu quero o microfone mais próximo da boca. Sem que ele... O mais próximo. Não dentre. Pra eu ter que... Trabalhar com... O menor ganho possível. Né? A TT ainda toca flauta. Então a gente acaba captando a flauta. Uhum. Com esse... Flauta, clarineta. Pega tudo. E acaba pegando bastante. Aí a gente usa o micropore. Que é esse... Que é um bom... Isso que gruda de verdade. Não... Sabe? Não vou falar a marca. Marca das paredes. Mas já falando aquela... Das paredes. Sabe? Aquela 3... 3... Mas assim... É... Nunca dá certo com outras. Tem a bege, né? Que também a gente usa... Usa também. Ela é ótima. Mas assim, é mais pra... Quando a galera tem uma alergiazinha, né? Confio mais nessa aqui. Isso aqui gruda mais. Gruda em tudo. Até é difícil de sair. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ela arranca o espelhinho quando sai. Vai ver o cheiro que sai. Depende de ser um grato. Exato. Tem cheirinho de abacaxi. É sério? Uhum. Eu acho que é um cheiro de abacaxi. Eu nunca senti. Ah, sente. Aqueles abacaxi de bala. De plástico. É, abacaxi de plástico. Aquelas balas bem artificiais. Esse é bom. Adoro. Pineapple. Sei lá. Como é que é? Desculpa aqui. Para garantir que o negócio não vai voar. Deixe uma sobrinha para elas conseguirem virar o pescoço. Está pegando um pouco? Está suave. Está suave. Aqui a gente prende. Tira as sobras para não agarrar em nada. Mas a gente tem um figurino maravilhoso. Exato. E pronto. Daqui a pouco, quando todas estiverem microfonadas, a gente passa o som. Muito boa. Olha o microfone. Vamos olhar. Olha que lindo. O instrumento que nós temos nessa peça. Ah, eu estou bem na frente. Uma sonoridade oriental. Agora a gente vai passar... Elas vão dar uma passadinha numa música. Então... Vamos lá. Plauta. Pode ir. Três, quatro. Chuta, chuta, chuta. Chuta, família mineira. Chuta, chuta, chuta. Chuta, família mineira. Os moralistas estão chegando, mas as libertinas não nos deixaram passar. Estão formadas as nossas barricadas. Estão formadas as nossas barricadas das torres de marfim. Podemos ver descontinada a ilusão. Os moralistas, com seu juízo, querem calar a esperança e o sorriso. Mas o carnaval, a alcova libertina vai trazer o vendaval. Mas o carnaval, a alcova libertina vai trazer o vendaval. A alcova libertina vai trazer o vendaval. Mas não tem dessa, meu irmão, a Libertina nunca traz seu coração. Mas não tem dessa, meu irmão, a Libertina nunca traz seu coração. E no carnaval, a Alcova Libertina vai trazer um vendaval. E no carnaval, a Alcova Libertina vai trazer um vendaval. E no carnaval, a Libertina vai trazer um vendaval, a Libertina vai trazer um vendaval. E no carnaval, a Alcova Libertina vai trazer um vendaval. Não podem não! A Alcova Libertina vai trazer um vendaval. E no carnaval, a Alcova Libertina vai trazer um vendaval. E no carnaval, a Alcova Libertina vai trazer um vendaval. A Alcova Libertina vai trazer um vendaval. E no carnaval, a Alcova Libertina vai trazer um vendaval. E no carnaval, a Alcova Libertina vai trazer um vendaval. Quer falar alguma última coisa? Continuando. Pronto, ela vai passar a bala. Vamos lá. Pronto, já passou. Tudo certo na passagem. Agora é se concentrar aqui. Organizar aqui o texto. Está tudo certo. As minhas deixas, minha lanterninha. Os sinais da casa. Agora eu vou só dar uma passadinha nos níveis da sonoplastia. Porque aí a gente saca como está o volume do computador. O volume que está saindo aqui. Vamos lá. Estou tudo aberto. Aí eu vou escutar. Essa música eu acho que é bonita. Ela ia, pelo menos, pode até começar alto, mas ela ia fazendo um fade out, assim, sabe? Mas o funk, o bolero, ele pode vir mais alto. Então, mas eu acho que é muito recheio. É a gente, né? Tá bom. Porque, e ainda mais eu fico com medo do público mais ali da frente. Fica muito gritado na cabeça dele. É porque ele está em pós-fader. Então, quando eu abaixo aqui um pouquinho, entendeu? Ele não vai tudo. Esse já está no nível alto. Eu abaixo, assim. E lá ele fica nesse nível. Ele vai abaixando junto. Entendi. E como vocês vão para o chão e tal, eu acho que se ele ficar muito alto, eu não fecho o microfone de vocês, entendeu? Eu abaixo bastante. Não é nem o nosso microfone. Não, eu sei. Ele diminui. Mas, assim, você acha que fica ruim para vocês dançar? Vocês deixam... É que eu acho que a gente fica um pouquinho vendida quando ele fica muito ambiente, assim, sabe? Mas, quando ele vem um batidão, aí acho que a galera solta mais, assim. Mas, aí você sente. Pro PA. É. Não é nem pra gente. Eu dou mais um pouquinho, mas eu acho que está... Ontem, eu acho que eu voltei um pouquinho mais alto. Tá bom, tá bom. Mas, vamos ver. Às vezes, a sensação de ir lá, né? É. É porque o retorno nessa hora, ele não fica... Não chama muito. Ah, entendi. Tá bom. Sabe? Belê. Mas... Vocês estão no chão e eu fico com medo. Entra no microfone, vocês querem falar. Ah, entendi. Vocês não falam, né? Vocês ficam mais fazendo umas coisinhas, assim. Eu acho ruim desligar. Total. Eu deixo ele mais baixinho. É, é. Mas, vamos lá. Eu fui no banheiro e eu desorganizei. Ah, é? Tá tudo certo, hein? Ah, não, não. A gente organiza. Pronto. Eu com medo de cair o microfone. Eu achei melhor ficar segurando. Pronto. Obrigada. E é isso. A gente escuta as impressões. Tenta agradar a todos, mas assim, do lado de fora, a gente saca mais o som, né? Como tá. É... É isso aí. Vamos no feeling. Vamos junto com o público. Vamos junto com a galera. Merda. E aí, a gente...